Eu falei nem pensar Agora me arrependo, olhando as unhas Foram as testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na roupa, no refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser E eu assim tão vulgar Nos persegue a noite meia E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato E um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada No espelho do banheiro Ana Pois lábios são Labyrinthos Ana Que atrai os meus instintos mais sacanãs No teu olhar sempre distante Sempre me engana Mas eu que farei sem pensar Agora me arrependo, olhando as unhas Foram as testemunhas de um crime sem perdão Mas eu que farei sem pensar Coração na mão como um refrão de um bolero Eu fui sincero Eu fui sincero Oh, teus vários são Labyrinthos Ana Que atrai os meus amigos mais sacanãs E o teu olhar sempre me engana É o fim do mundo todo dia da semana Que atrai os meus amigos mais sacanãs